Bom dia irmãos e irmãs. Hoje faremos a leituras dos Salmos 4 e 5. O que o Salmo 4 representa na Bíblia, vejam. O Salmo 4 é um dos Salmos de Davi, escrito ao regente do coro para instrumentos de cordas. Nestas palavras sagradas, o salmista confia na intervenção divina e chama a razão os pecadores, que insultam, vivem de falsidades e só se lembram de Deus para fazer pedidos. O que o Salmo 5 representa na Bíblia, vocês também o saberá. O Salmo 5 estudo nos ensina mais uma vez sobre a importância da comunhão com Deus nas aflições. Ele expõe todo o seu coração diante do Eterno, faz um comparativo entre quem obedece ao Senhor e os que não o fazem, e pede o auxílio divino para si e para todos que se refugiam em Deus. Vamos começar. Salmos 4 1. 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? 3. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. 4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Sê lá. 5. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. 6. Muitos dizem, em quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. E que Deus o abençoe a todos, e até os próximos vídeos. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. Poucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. 6. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, e endireita diante de mim o teu caminho. 9. Por que não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, o lisonjeiam com a sua língua. 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, ou lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. 11. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, e exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. 12. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém. Pessoal, que Deus, o abençoe todos vocês, e até os próximos vídeos.